Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo para o canal, vim com novidades aqui para vocês da Ani Modas, moda feminina, gente, esta semana ela está completa de novidades era o Baratex com qualidade que vocês estavam procurando e encontrou o lugar certo que você precisa conhecer a Ani Modas ela está com esses lindos croppeds que vocês estão vendo aí desde o inicio do vídeo eles são os croppeds Prada, custando um valorzinho de apenas 13 reais, amores só 13 reais, tem com manguinha e vai ter regata com gola, olha que lindo, perfeitos e custando esse precinho maravilhoso de apenas 13 reais são os croppeds Prada, que está com tudo, a tendência do momento, gente, está sem sucesso de vendas vai ter também os croppeds em bengaline, custando apenas 13 reais, com bojo olha que maravilha, gente, eles são com bojo, vários modelinhos de croppeds com bojo em bengaline tem apenas 13 reais, shorts, esses lindos shorts aí que vocês estão vendo passar ele tem um valorzinho de apenas 15 reais, qualquer modelinho, 15 reais e olham só as queridinhas, as blusas plus size, aqui com a Ani Modas com grande variedade de modelos, variantes de cores, custando um precinho de apenas 15 reais blusas plus size, só 15 reais, gente, é um modelo mais lindo que o outro vai ter vestidos em malha também plus size, olha que maravilha precinho, gente, de apenas 12 reais, isso é preço para vocês não perder tempo e chocar a loja de vocês vestidos Duna, o vestido Duna, ela tem vários modelos tem a partir de 20 reais, olha isso, gente, que barato vestidos Duna a partir de 20 reais, são muitos modelos lindos e lembrando aqui para vocês que eu estou mostrando um pouco do que ela tem porque no cartário ela tem bem mais variedade, certo? olham só os macaquinhos queridinhos em bengaline custando um valorzinho de apenas 25 reais macaquinho em bengaline, só 25 reais são vários modelinhos, também vai ter no Duna então mais dúvida entre em contato aqui com a Ani Modas, certo? ela está pronta em atender o cliente, aceitando pedido a todo vapor com a entrega para todo o Brasil, excursões, transportadora aqui quem manda é o cliente, viu, gente? só entrar em contato, o whatsapp de venda é 819-9101-5873 aqui o Instagram para vocês acompanhar muito o perfil da loja é a Ani Modas 03 e ela tem ponto físico com vendas presenciais para quem está vindo aqui no Moda Centro venham fazer uma visita ela fica no Setor Branco, na Rua B Box 88, Moda Centro, Santa Cruz então não perde mais tempo vem fazer seu pedido vem chocar sua loja vem comprar barato e vem lucrar muito aqui com a Ani Modas, tá bom? boas compras deixe o likezinho não esquece, gente de deixar esse queridinho likezinho aí esse dedinho para cima que ajuda muito esse abençoado então é isso aí, amores também me acompanha lá no Instagram que é arroba feiras de Pernambuco, Betânia Lima tchau tchau tchau